Salve Família BS, tranquilidade com vocês? Bom, comigo tudo tranquilo. Galera, antes de começar esse vídeo aqui, mano, da revanche aí da Serial Kiles contra a MTW aí, ó, gostaria de falar que foi um pedido aí do Nandinho da MTW aí, que é capitão da Line Up lá deles, né, ele falou, ele mandou uma mensagem aí, como vocês vão estar vendo aí, é... eu não cheguei a tirar um print aqui da mensagem do privado que ele mandou, mas ele falou, é por se enxote seu lixo, não sei o que, monta uma Line, a sua melhor Line Up aí pra jogar amanhã contra a gente, que a gente vai tacar a nossa Line, não sei o que. Mano, a gente, primeiramente a gente joga por diversão e estamos parados, estamos parados. Então essa partida aí foi uma partida que a gente tava com um membro novo no clã, a gente foi jogar lá contra eles, lá fazer essa revanche aí que o Nandinho queria, né, e acabou dando nisso aí, galera. Assista aí o vídeo aí, deixa seu like, compartilha, inscreva aí, veja os prints aí do Nandinho aí, chamando a gente de boot, pá, a porrada toda, né. Então é isso aí, galera, não tô aqui pra competir qual clã é melhor, eu posto vídeo mesmo pra vocês aí curtirem, tá ligado? O pessoal pede vídeo de CF, de clã, live, essas coisas, então tá aí postando pra vocês, galera. Aí, ó, salve, salve aí pro Nandinho, mano, tamo junto aí, mano, e é nóis, mano. E não faça swap, hein, Nandinho, não fique querendo contar fakes aí igual a MTW faz, hein, mano. Tamo junto, meu parceiro, é nóis. Eu vou tá meio, mano. Ah, eu vou A, mano. Ó, os caras é full spot granada, hein, velho. Não panguando não, hein. Eu vou tá A, mano, eu vou tá meio, meio. Fica 2A e 2B, mano. Boa. Se os caras passarem correndo ali pelo A5 ali, eu passo o call. Eu vou ficar recuado aqui, velho. Caiu bomba na B? Nossa, mano. Caiu bomba na B. Eu acho que vai ser A, hein, mano. Caiu bomba A, flash A. É A. É A. Eu miei aí, ó, arigui, já. Vem aqui. Tá morto aqui já. Tem janela aí, velho. Tem janela aí. Ah, janela. Passou a plant. Do outro lado. Ajuda, ajuda, Nath. 6, 6, ajuda, ajuda. Só 2, mano. Boa. Tava na perda. Lá no plant. Dentro do plant. Dentro do plant. Dentro do plant. Espera chegar os 2 juntos. Boa. Nossa, velho. Eu tinha um dentro do bomb, velho. Mano, eu dei um HS nesse ninjin aí. A coisa mais linda, velho. Eu tô saindo antes do bomb, esqueci o safado. Não entra na rua. Mano, eu tomei umas 2 GL ali no meio ali, mano. Que eu nem consegui chegar no meio ali direito, mano. O cara da janela me cagou, velho. Os caras tá tacando uns spots aqui no meio aqui, que cê é louco. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Coloca a faca na bomba e vai embora, ó. Uma bomba. Flash. É A, é B. É B, é B, 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 B. Tem certeza? Tem B ou não? Mano, tem um meio aqui, ó. Eu larguei A, mano. Agora se eles entraram, já era. Fica lá, Piers. Ah, não. Vai A, vai A. Não tem B não. Ainda não. Tem no meio aí, ó. Quem tá no meio? Meio, meio. Eles me cegaram, ó. Não pensei que eles não iam ruxar, não. Tem dois meios. Três meios. Três meios. Tudo ralfado já. Tudo pro buraco. GG, GG, GG. GG, 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 GG. Só sobrou um noob. Só sobrou um noob. Tá na três, tá na três. Tira a cara, olha. Tira a cara, tira a cara. Vou dar a volta. Deixa ele vim. Ele tá em choque, ele tá em choque. É o Bava, é o Bava. É isso, Lucas. Vai a cara ali, ele, velho. PPC aí, pá, vai. Compra a balinha aí, fio. Porcodinho. Alô, ô, robo. Porra, alea, o diabo. Quer dizer, eu... Mano, eles tão... Eles tão vendo ali que... Que eu não tô conseguindo avançar ali no meio ali. Puxaram dessa vez, hein. Até tacaram o flash. Não, relaxa. Mas só não sai pra eles não perder posição. Eu tava marcando recuada aqui. Jogaram o GL e meio. Sim, eu tô vendo aqui. Tem dois marcando o meio, mano. Boa, Lucas. Boa, Lucas. Matou o seu freguês. Se eles virarem A aqui, eu aviso. É aqui, eu acho. É aqui, Pierce. B. Ou é fake. Persegui, persegui. Tá, Perse... Pode voltar. Vou voltar, porque eu tô adiantado aqui. Volta lá. Acho que deram fake. Tudo A. É A, hein, mano. Vai, 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 vai. O cara tá cravado. Tá dentro do Aja. Dentro do Aja. Tá plantando, tá plantando. Aqui em cima, aqui, ó. Tá com... O cara tá dentro do Aja. Fosta, minha. Boa, é só do Bomb. Ele tá dentro do Bomb. Traz a caixa. Dentro do Bomb. Dentro do Bomb. Ele tá de Sniper, mano. Joga Granada. Joga G.L. Avança, mano. Ele tá de Sniper. Não abre Pixel no Shield, não. Boa! Boa, caralho! Porra, malandro. Boa, caralho! 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 Olha os caras, olha o Bava, 0 barra 3, o TZK 0 barra 3 O Nandinho foi o que mais falou lá da gente E aí, alguém viu? Mano, deixa o meia aqui, o Oring, pode deixar Não, eu tô virando um back rápido pra onde eles forem Tem no meio, hein, não bota muita cara pra ele não Ó, tomara a gente vai devarado lá Nossa, que bala Opa Tem um que tá muito morto aí na B, velho Tá muito morto Tá os dois B, tá os dois B Mano, fica todo mundo B, fica todo mundo B B e um meio, mano Tá ralfado, ralfado Ai, time, linda Caralho, o TZK fez uma bomba, velho Tá apelado que é uma na janela, velho Mano, esse ninjim tá comendo pão que o diabo amassou Viada, deu um HS tão lindo Nossa, deu um HS em alguém lá varado, velho Mate Vai tomar a manhãzinha do Prist aí, ó Com essa canela aí, trazão, massa, cigarro E mais uma coisa, gente, tá dando a água Eu tô achando que eles vão fazer meia aqui, hein, mano Eu tô achando que eles vão fazer A, mano Eu acho que é A É A, falei? Pode vir, mano, pode vir, caralho Pode vir Pode vir, mano, tudo no peito, mano Eu sou seu fã, sou seu fã Ai, ai, mano, essa foi foda, hein Sou seu fã Acho que os caras já não sabem mais pra onde tentar vir, mano Caralho, o Andy primeiro tá errado esse bagulho aí, mano Cala a bolsa, mano Não, é que esses caras são bots? Não, é aqueles que criavam a conta fake? Pau pra clã? É, é Ah, achei que é, né Swap, swap, swap Criava a continha fake Puxou meio Puxou meio, puxou meio Só tem aqui Caralho, sai de mim Tá podre, Orin, tá podre Meio, meio, meio Mais ou mais um espumelo Caralho Eu acho que eles vão A ainda, mano Tô achando que... É A, é A Tipo, eu só quero que alguém pare de me seguir, velho Meio tá livre aí, Lucas Vou pôar, Lucas Vai com calma, hein, mano Ah, véi Tá janelão, mano Tá indo aí, tá indo aí, hein, mesmo Nossa, cegou, mano Nossa, que flash de duas horas, mano Valeu Valeu Deixei que era preparado, mano Cravadinho, cravadinho Nossa, eu tava, velho Caralho, morreu, mano O esquema ali é marcar ali Dá um ali, mano Não pode deixar os caras lançar, não Agora eu vou pegar eles ali Alguém, alguém era pra tá lá, mano Eu fui e tomei costas, mano Marca daqui da base, mano Erro de marcação aí, mano Pô, pra eles não rushar meio Marca daqui da base, mano Não, eu vou tentar de sniper agora Mas eu tomei costas Ele não ia rushar meio Eu tava cifrando ele Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Pega, pega meio Pega meio aí Tá vindo meio Alguém pega meio aí Tô meio, tô meio Segunda posição, rapaziada Vai alguém lá Eu tô de sniper aqui Eles recuaram, recuaram Então eles tão pro B, mano Porque pro A não vai passar, não Tancou, tancou Tá ralfado Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem Nice Tem mais dois Tá em cima, pulou Boa Mais um, mais um Do contra dois Tá ralfado Ele sabe que eu toquei Ele sabe que eu toquei Não, não, entra no buraco Joga GLA aí No buraco, Sat Só joga zero, Sat Ai, Pierce Se eu pegar ele costa Tem um em cima aí, Pierce Tá plantando, mano Tá sem vida Tá mirado o buraco, mano Tá mirado o buraco Mira pra cima e atira Ah, ele vem primeiro, cara Não, você tem que passar correndo Você tem que passar correndo É Tá em cima de você aí, ó Tá em cima, Atai É em cima aí, Atai Nice E o outro? Dá um totó, dá um totó Dá um totó Ele deve tá na muleta aí, ó O outro aí embaixo Não largue Ah, mano Valeu, valeu Mano, ele deu a volta Foi impressão minha? Mano, buraco aí, tá buraco Ele deu a volta Riu a volta, deu a volta Caramba, tá com consigo, mano Aí, vamo calmar Só a gente calmar Não fica no meio aí Que cai bomba Ah, eu tô ligado Tô ligado O spot da bomba ali Vamo fazer o quê? Entrar a B direto, mano? Não, não Relaxa Vamo dar umas pescadas primeiro Ó, então Alguém pega a C4 aqui, ó Que eu vou ficar olhando aqui Deles aqui, ó Dá uma pescada ali Ó, eu vou jogar flash Você joga a granada em seguida, hein Segura a granada aí, geral Segura a granada Vou jogar o flash Você joga Parou na hora, mano Vai entrar só, viado O Lucas foi, o Lucas foi, galera Não entra só não Não entra só não Não entra só não, mano Entra só não, mano Eu peguei o cara, velho Era pra vocês terem matado, mano Ah, pra vocês terem avisado, né, viado Ah, calou Peguei hit Já avançou aí, avançou aí? Não, tá lá no plant Boa, Perce Tem mais outro full hit, Perce Perce, chega aqui, Perce Perce Tem um minuto ainda pra vocês Perce Vocês mataram mais um Vocês têm vantagem, mano Chamei a capa Claro que eles não rusharam não, mano Mano, se rusha comigo ali é da GG, mano Quer tentar Se vocês mataram mais um é... Perce, segura aí Em 30 segundos nós entra Olha um Costa aí Faz barulho, tipo, correndo, tá ligado, Perce E depois você fica aí muqueado Vai ter um lá na janela Vai ter um na janela, mano Vai ter uma janela e um na esquerda Tá lá no fundo do bombo da janela do bombo Cara, ele deve estar chamando a atenção, velho Eu acho que vai ficar na porta Ó, vocês... Pera aí Vocês vão ter que entrar junto Tem smoke, mano Pra smoker Vou entrar, hein, Perce Olha os três aí Puta Ah, olha só, mano É que alguém entrou ali, mano Sozinho Eu entrei, mano Ele levou o dele, galera Ele levou o dele Tá bom Ah, mas se a gente tivesse visitado, eu teria que ir com ele Não é que ele rushou Eu vou rushar atrás Do meu gelo Mano, difícil comer que vocês tiverem levado todo mundo Vocês querem tentar... Vamos tentar forçar Dá um B, mano Bora Vamos um B de novo Eles vão achar que a gente vai A, mano Vai B, forçadão Só que, ó Eles vão tacar a nade, mano Eles vão tacar a nade Aí você dá uma recuada Olha pro céu também, mano Go, 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 go Sniper Ah, vai pro inferno Sniper tá aí, travado, ó Eu tô tentando sozinho Ih, mano Ah, mano Mano Vamos trabalhar a roda Nossa, mano Trabalhar Trabalhar a roda Porque essa não tá dando certo, não Mano, a Z quer me matar Por todo custo, cara Primeiro que a gente vai fazer É o fake lá, Percy Ah, que isso Nossa Tá vindo aí, Custer Em cima de você aí Ó, a sombra ali em cima Mano, gasta o tempo desses caras, mano Mano, pra eles ficarem irritados, não Eles vão ficar putão Já Ficar aqui em cima Mano, parece que eu tô com um red, velho Quase 10 poucos de impressão de vida Os caras tão tão com medo, mano Tão dando vida, ó Quem sabe Pierce, vamos fazer aquela tática Levar a bomba pra um lugar E ficar dois do outro lado Bora Mas acho que aí tudo não dá certo, não Tá aí, ó Acabou de entrar no nó, velho Ó Acusou aí, ó Vai subir Boa Curioso Relaxa, passa o B aí Você escuta o barulho Ó o Bimbo tá G mesmo ali, ó Dá mais tiro, vê-lo que ele já viu Curioso Vai ver, Curioso Curioso, escreve aí, Curioso Escreve aí Não, não escreve nada, não Você liga, vamos fazer assim agora Eu acho que o cara que tá ficando no ar lá Ele tá avisando e tá passando a calma Ó, vamos dar um fake aí É bom já alguém Não, ó Divide aí, divide aí Tudo lá, eu vou ficar fazendo barulho aqui Vai, vai lá, vai lá E eu vou jogar bomba lá Vai no shield, vai no shield, vai no shield Joguei flash lá, agora eu vou aí, pô aí Fica aí Mano, não faz barulho não, mano Não faz barulho não Ó, tem um aqui da 3 aqui, ó É, ele já ouviu, mano Ele viu? Ouviu Não, eu ouvi o barulho dele aqui Tá, mas ele ouviu a gente também, mano Sim Tá aí em cima, ó Ele viu Ó, com o coquinho Dois na B aqui ainda Lucas, esse arma é demais Passou demais Passou mais um Tem uma janela ali, ó Tem uma janela ali Tem uma janela aí, ó Ele tá achando que a gente vai A, mano Ó, tem aqui, ó Tô ouvindo aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar com o caster lá E vocês entrarem com o porta lá Peguei um aqui Boa, boa Vai com o caster Tô indo É B ou A? Eu tô aqui com ele Vem pra A, vem pra B, quer dizer Vem pra B, vem pra B Olha o buraco pra mim Ah, mano, já era pra mim Tá aí já plantando já, mano Relaxa, se relaxa Eles tão com vocês aí Boa Mano, tô plantando abertão Do lado aqui da Da janelinha aqui Que tem aqui nessa parede Já era É nosso Tira a cara, tira a cara Buraco, buraco, buraco Me cagou, nossa, velho Boa Aí é foda Tá com um de HP Tá com um de HP O cara me deu a mala Tira a cara, tira a cara Tira a boca, tira a boca Boa Aí, é só a gente trabalhar Eu ia pescar ele na GL ali Só trabalhar, mano Com calma aí que a gente consegue Só ir com calma E guarda a granada geral Não gasta não Mano, vamos ali ó Anda no shill, mano No shill E quem tiver lá na B lá faz barulho, mano Você viu que eles Divididos eles não é nada Eles não aguentam não, pô Tem aqui no meio Aqui em cima No shill, hein, mano Estão achando que é B, ó Ó, tem um aqui na 3 Aqui, ó Eu vi trocando de arma Aqui, ó Tá aqui ainda Ah, me varou esse beamback do caralho, mano Ele tá lá no tendo bomb Um beamback lá Olha o bomb, ó Olha a janela, Sandy Ó, tem um aqui Vai, vai, vai Vai no shill, vai no shill Vai no shill Vai no shill, vai no shill Vai, vai, vai Corta lá, corta lá Corta lá, corta lá vocês Se tiver um O planta abertão aqui, hein, mano Estão tudo lá Estão tudo lá Estou lá Está vindo aqui já na 3 Aqui, ó Sai do bombe, sai do bombe Sai do bombe aí, sai do bombe Lucas, passa a call aí, mano Tô olhando o chão aqui Tô olhando o chão aqui Tem mais um Dois, o dois, o dois Saiu num plant e outro dando a volta Um plant, um plant Tá aberto, tá aberto Linda, Lu Pode escrever trollados na legenda Porque eu fui lá, matei os dois 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 Feio os dentes pra lá, entendeu Trollados Vamos aí, mano Vamos aí, vamos aí Que eu esperava mais aí da MTW, tá ligado Eles só matam Se tiver 50 cara atirando em nós, velho Os cara pediu revanche Tá tendo revanche, tá ligado Tá aí, ó Não é postar, bicho? É revanche Por favor, poste Nossa, velho Você quer abrir um canal Só pra dar um frio Vai 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 dar um frio Tô indo com você aí, perso Cuidado com a costa, rapaziada Ele deve estar marcando essa A Tentar fazer alguma coisa nessa B aí Eu só tô com medo só da 4, mano Porque a 4 tá livre Vou olhar, vou olhar Cuidado Mano, só não morre aí na BAME Pra gente ficar com o jogador Dá uns pre-firing Mas só uma cuidado, hein Cara, vamos Ó, pulou aqui, ó Na 5 aqui, ó Vamos gerar o par Vamos gerar o par Todo mundo Vai lá, vai lá, vai lá Você também vai vir comigo Você também vai vir com nós Vamos gerar, então Lucas, tô andando na cara No meio Tem ninguém no meio, não Então, pera, pera, pera Eu Opa, tem na 3 ali podre, mano Podre na 3 Mira em cima aqui, ó E aí, me aí, me aí, me aí, Lucas Nossa Cegou, mano Nossa, o Bava tava ali ainda, mano O Bava bosta pra caralho Olha aí, pera aí, ó Tá o Bava B Uh, chupa Mano, tem um podre aqui, ó Tem um podre aqui, ó Vai que tá, tem um A e o outro tá B O Bava tá B Deve tá aí, ó Não vai assim, não, ó Tá aqui, ó Tá aqui, ó Já era, é nossa, mano Olha a costa aí É nossa Tô plantando de novo aqui Abertão, hein, mano É o Bava GG É o Bava, é o Bava É GG, mano É nossa, mano Tá embaixo, tá embaixo Quitou já Ih, já quitou E aí, não queria revanche, mano? Ih, meu Deus do céu Não queria revanche? Ih, pediram revanche no ponto Quitou, que feio, mano Ih, baby, baby Do Biro, baby O outro não vai vir ter fuzão, hein Tá no meio ali, ó É de vocês Onde? Janela, janela Tá aí no corredor aí da janela Entra o Tiranórigo, entra GG É nossa GG Tem nem tempo Chupa revanche, chupa Chupa revanche aí, pô Ih, mano, bava 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 GG, mano A revanche aí, ó Bava 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 E, mano, não é por nada não Deve ser a melhor line deles, hein, mano Deve ser a melhor line Eles montaram essa line pra jogar contra a gente, mano Não, não, não Você não tá entendido Quem carregou? Quem carregou? Não, olha aí Quem carregou? Não, os caras vêm com tag De que ganhou o campeonato, velho Ó, o Nandinho O Nandinho escreveu assim pra mim Amanhã vamos estar com a nossa line Quero revanche Quero ver você logar Ai, apanhou, filho Ó Não, não, não Quem foi que carregou? Quem foi? Olha lá, olha lá O time jogou Perfeito Nice Não, não Todo mundo jogou certinho Salve aí, ó Salve aí, ó Mano Não é querendo provar quem que é melhor Quem que é melhor Se é a MTW Se é a Serial Kills, tá ligado? O problema da MTW É que eles fizeram swap, tá ligado? E nem por isso a gente fica xingando eles Fizeram swap Tomaram ban Tomaram ban Perderam em bem Perderam em bem Perderam em bem Perderam em bem Por quê? Né? Depois que é reclamado do país A gente tava jogando de boa Ganhamos uma partida e postamos Nandinho Os caras não mantêm a honestidade no gamezinho desse, velho O Nandinho falou Quero revanche Aí, Nandinho Ó Palmas pra você, ó Ganhou aí, ó Ganhou uma derrota Palmas pra eles aí, galera Palmas Palmas Tamo junto aí, rapaziada Tá amanhã no canal, mano É nóis Alguém quer mandar salve? Salve aí, Saty O mais novo man O bot da Serial Killers Eu sou o bot Um salve pro bandidão Boato, se quiser o terror aí Do... Não, não Tá o bandidão Quem tá no canal lá, o bandidão Que não clicava uma vez Pra você lá O barro aí Não tá de barro aí O bandidão não tava É nóis, galera Amanhã tá no canal lá, mano Tamo junto Falou Revanche tá feita aí, ó Gostaram? Opa Será que eles vão ter outra sala Pra PT10 em seguida? Pediram revanche e apanharam, mano